Você fez um posicionamento com relação à empresa de ônibus que opera aqui na cidade americana e ela opera de forma única, tomando decisões e deixando a população quando há uma situação como aconteceu nessa semana sem o transporte coletivo urbano. O senhor pede para que tenha mais uma empresa de ônibus aqui na cidade até para que a população fique refém apenas de uma empresa? Exatamente, Jairo. Como você disse, em razão dessa paralisação momentânea que teve no dia de ontem, se não falha a memória, nós percebemos que não é de hoje que a americana está na mão de uma única empresa e a empresa não está prestando serviço minimamente digno para a população. Aliás, o transporte público é um direito fundamental, tanto quanto a saúde pública, serviço social e outros. E aí nós sugerimos que haja uma municipalização do transporte, porque quando não tem concorrência vira monopólio e é o que nós estamos vendo. Quando essa empresa resolver parar por N motivo, a população vai ficar desassistida. E a municipalização, ela deu certo, está dando certo em vários municípios. 40% dos municípios brasileiros adotam esse sistema. Aqui perto, por exemplo, em Araras, permite um serviço de qualidade um pouco melhor do que está aqui. O preço de tarifa cai, e além disso, a prefeitura municipalizando, se a empresa falhar, vai ter o sistema municipal de transporte alternativo. E aí eu posso até dizer que com a permissão, existe a concessão e a permissão. Pela permissão pode até permitir o sistema, como é popularmente chamado perueiro, que é usar as vans pela via municipal para atendimento do transporte público, caso a empresa falhe. Ou, nada impede da empresa continuar operando o serviço e a prefeitura ter o sistema dela em paralelo. E alternativamente, caso a empresa falhe, a prefeitura tenha essa alternativa para atender a população. Para os vans antigos aqui de Americana, seria tipo da Prodan? Então, na verdade, exatamente. Seria semelhante à Prodan. É que a Prodan não existe problemas específicos lá, que infelizmente levou a uma má gestão, e aí teve que encerrar a autarquia chamada Prodan. Mas, os moldes seriam semelhantes. A prefeitura iria administrar esse transporte e não ficaria, como você bem disse, refém, que é hoje, nós estamos refém da empresa. Se a empresa falha, a população fica sem assistência. E, por exemplo, ontem eu recebi vários WhatsApps, as pessoas dizendo olha, eu gastei R$ 65 com o Uber, eu gastei R$ 125. Então, quem tem condição paga, quem não tem fica sem trabalhar, sem uma consulta médica. Trabalhadores do Hospital Municipal ficaram sem trabalhar por conta da falta de ônibus e, em decorrência disso, as pessoas vão sendo desassistidas no Hospital Municipal, por exemplo. Então, olha o prejuízo de tudo isso, né, Jairo? Então, eu acho que a prefeitura, eu penso, que o prefeito Chico tem que criar uma alternativa urgente para não ficar nessa única empresa. Então, eu acho que o prefeito Chico tem que criar uma alternativa urgente.